Música Ô maninho vaqueiro, por que tu tá me olhando assim, hein? Teu olhar paralisa o meu coração Ai, para, eu sou tímida Tua beleza é a mais linda perdição Se você diz, eu vou acreditar O teu cheiro enfeitiço esse vaqueiro Ah, bem que a moça disse que esse perfume era de feitiçar mesmo Ela me disse que os homens iam ficar na minha mão Ficou, foi O que que tu encontrou em mim? Eu só queria uns beijinhos, tu tá muito emocionado, eu não quero mais não Mas nem teve beijo e tu já tá perdido só porque eu fui simpática Eu já tô cansada de tanto a gente brigar Oi menina, a gente não tava brigando não, eu só dei um fora nele É, ela me deu um fora, mas se você quiser, amor, eu sou seu Você só me elude, olha onde eu vim parar É, cuidado, ele tava dando em cima de mim agora Fica na tua, Betina Eu e ela tivemos um caso no passado Você jogou fora tudo que a gente viveu Eu não fiz nada, você que caiu no papinho das pessoas Não mente de novo Ele só te magoa, né, mano? Estou me quebrando aos pedaços E tu tá se quebrando, ué? Mais engraçado, você não vê Deixa eu ajudar você a se reconstruir, então O mundo não girou E eu posso ser seu de novo Agora sim se chora, tu perdeu, assim, mandou Luísa Sonza, eu fiquei sabendo que tu tirou carteira de motorista E agora vive dirigindo por aí sozinha sem precisar de ajuda É verdade? Dirijo sozinha Por onde isso que eu não vejo, hein? Pela tua rua Aqui na rua, eu acho que eu tava dentro de casa, que eu não vi Deitada na cama Ah, por isso que eu não vi Fim de tarde sempre me dá sono Fim de tarde, então Tu fica com vontade de dormir também Só pensa em bebê Eu, hein? Que cara é essa, menina? E por que tu tá com essa cara de enterro? Era pra tá com a cara de apaixonada Então fala pra ele, né? E por que tu vai desistir? Ah, essa tua autoestima vai acabar com o futuro namoro Fala ele, boba Poxa, gato, então chega aqui pra nós se ver Que eu broto aí em meia hora Tá vendo que deu certo? Pois eu fiquei sabendo agora que tu tá apaixonado Fala dela pra mim Ela é uma princesa Ai, que fofo, ela deve usar uma coroa, né? Não usa coroa Ela usa boné Entendi, mas ela usa salto, né? Não precisa de salto E como ela chega cegando? Ela para o bairro Só de tênis no pé É que eu acho que salto dá um brilho pra uma mulher Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Então a pele dela deve ser toda iluminada, né? Ela é tipo de amor Pelo jeito, ela é perfeita pra você Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ai, o amor é tão lindo Mas ela sabe que tu gosta dela, né? Ela é toda, toda minha Tá vendo assim que se faz? Amiga, deve ser difícil ser você É difícil mesmo carregar toda essa beleza que eu tenho Não é pra tanto Eu passo muito tempo no espelho me maquiando Pra chamar atenção por onde eu passo É, minha make tá linda Só meu cabelo que eu tô achando que tem que hidratar Eu tô achando ele tão seco Ai, Lara, isso que é ser uma amiga Bora sim, porque agora eu tô me sentindo mulherão Eu tô me sentindo mulherão Eu tô me sentindo mulherão Eu tô me sentindo mulherão